O comissário da Polícia da África do Sul anunciou esta sexta-feira a suspensão de oito polícias, esta sexta-feira sim a suspensão de oito polícias acusados de prenderem um motorista de táxi moçambicano na parte traseira de um carro e de o arrastarem até a morte. Os oito agentes foram suspensos e desarmados e o comissário Edvington, local onde ocorreram os incidentes, foi destituído do cargo, disse o comissário Ray Pienger, em conferência de imprensa. Entretanto, o alto comissário moçambicano na África do Sul, melhor, confirmou momentos ao telefone a constituição de um advogado que está a lidar com o assunto. Olha, depois de facto de trágico acontecimento, nada mais há de nós para fazer do que tentar perseguir o assunto e compreender exatamente o que está por detrás, como é que esta circunstância de facto se deu. Mas, entretanto, o que nós pensamos foi, junto da família, que desde a primeira hora procuramos localizar e estarmos com ela, o que nós fizemos foi constituir um advogado. Nós estamos em presença de um crime, de um crime de onde, onde sentimos que a justiça tem que ser feita. É um crime que levanta consigo consequências emergentes, que só as lidas da justiça é que podem, de facto, perseguir uma por uma essas consequências e resolver todos os problemas que podem ser resolvidos no sentido das indemnizações que devem, de facto, ser prestadas à família imutada. Esta é a questão central que neste momento estamos a fazer. Temos advogados já mobilizados para esse efeito e vai começar, de facto, a fazer o seu trabalho.